Bora lá, vamos continuar nossa série de Goi Medieval, velho, é isto, deixa o like, não se esquece, a gente enfrentou lobos, eles não deixaram o like, foi isso aí que aconteceu com eles, e agora a gente tem que dar continuidade às obras, o inverno vai acabar, hoje é o último dia do inverno, vai acabar, vamos começar a plantar aqui, já botei grama alta, vamos plantar, botei um grande campo de cevada, linho aqui espalhado pelo castelo, muralha, sei lá, aldeia, povoado, foram pela nossa base, as bétalas também vão replantar, e na real, nem precisa, eu vou demolir isso aqui, porque essas bétalas aqui, já dão conta, 3 mil, 3 mil, eu vou fazer uma nova arborização, um novo paisagismo, é isso que eu vou fazer, e vai ser bem espaçado como esse daqui, ah, isso aqui já são bétalas, eita, eu vou mudar aqui, deixa eu demolir isso aqui, tinha esquecido que eu tinha botado aquilo, vai ser assim, assim, beleza, e aqui linho, beleza, só vou trocar, como estava antes, porque estava as bétalas do lado e o linho no meio, mas eu prefiro as bétalas no meio, porque é uma árvore zona, né, velho, então vou fazer dessa forma aí, beleza, beleza, vai ser até ali, aqui, está vazio, calma, calma, vou plantar alguma coisa aqui, é isto, grama alta, vamos plantar aqui, não quero depender de ficar saindo da base para farmar essas coisas, e para enfeitar também, velho, vamos botar mais uma, bétala, mais bétala, pode ser, e assim, não, assim, beleza, é isso, está bom, só mais uma fileirinha ali de nada, humilde, humilde, bem simples, vou botar, vou botar bétala aqui também, velho, vou encher de bétala, mas aqui vai ser um negócio diferenciado, vai ser só duas arvorezinhas, sutil, onde mais eu coloco, aqui está meio vazio, né, velho, aqui está meio vazio, deixa eu ver, ah, vou botar mais linho aqui, mais linho, linho é uma coisa que a gente vai usar muito, sabe por quê? roupas, elas desgastam, então, haja linho, haja couro para produzir tanta roupa, beleza, vai ser isso, isso, isso de linho, e mais esses daqui, e as bétalas aí arborizando, paisagismo muito louco, beleza, velho, vamos lá produzir tijolo de barro, né, velho, está precisando, a gente teve dois ataques, um de lobo e um da progenia no episódio passado, então o pessoal ficou sem dormir, não dormiu bem, mas vamos começar a primavera, vamos começar com o pé direito, é isso, bora lá, olha, aposento criado, quarto, a primeira casinha que vai beitar, a gente fez no, planejou no episódio passado, quatro casinhas ao redor aqui do mapa, a primeira já está pronta, velho, beleza, beleza, vamos trancar lá, porque ninguém vai entrar, tem a cama lá, né, eu não quero que um doido chegue lá e comece a dormir, no meio do nada, então vamos ter aquilo dali, vamos trancar, e está safe, ninguém carregou, nossa, estou precisando de um burro de carga aqui, era para ser a SIC, e ela está fazendo isso, o problema é que ela não consegue sozinha, né, a Marco até está ajudando ali, mas sozinha, sozinha é difícil, isso, ah, inclusive, terminou aqui, velho, vamos minerar, vamos minerar isso aqui, vamos destruir, piso de madeira aí, velho, agora que eu vi, os pilares, pilares, aqui não, nossa, ali não terminou, por que, ah, está faltando tijolo de barco, por isso que está, laranja, aqui já está de boa, aqui, é só cavar, aqui, aqui não está nem, não está nem perto, está bom, está bom, vou fazer tijolo de barro, beleza, beleza, está safe, agora é só esperar o pessoal trabalhar aí, estão com sono, né, estão com sono, estamos com calma também, ah, fizeram a mesa aqui, deixa eu ver, eu botei crônica até ter 50, deixa eu ver se as próximas pesquisas vão precisar de muita cor, muita crônica, 30, nossa, precisa, viu, precisa, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 crônicas, tudo 30 crônicas, então vamos fazer aqui até 60, que a gente já faz 2 de uma vez, talvez, na verdade, vou fazer 90, que a gente já faz 3, de uma vez, talvez, e livro, texto, vamos fazer até 40, acho que 40 está bom, deixa eu ver aqui, nossa, 30 ali para liberar pesquisa, 3, 20, 15, 15, nossa, 15, nossa, 50, acho que está bom 50, eu não quero que eles fiquem só pesquisando, né, velho, tem muita coisa para fazer ainda, a gente vai liberando as pesquisas de 2 em 2, depende, né, às vezes é de 1 em 1 mesmo, porque o pessoal não sai, de repente aparece 30 livros, texto, mas é aos poucos, então, tá bom, tá lá, pesquisa quando der, ah, velho, tem uma coisa, eu botei o fogão de calcário aqui, há uns episódios atrás, e nem coloquei a produção, vamos lá botar, velho, vou botar aqui na sequência, bem da hora, conservante a gente não tem ainda, então não dá nem para fazer conserva de vegetais, conservante é o vinagre, tem que liberar, eu liberei já? Acho que não, né, então liberei, então beleza, tá safe, destilaria eu faço o que depois? álcool, álcool medicinal poderoso, ó, louco, tem um negócio bem da hora ali, velho, beleza, eu vou botar refeição, refeição, vou botar ali, refeição luxuosa, não consigo falar, refeição luxuosa, puxão limpo, puxão sujo, e refeição normal, até 20, refeição luxuosa, vou botar 10, 10? Eu tenho mais de 10 pessoas aqui, 3, 6, 9, tenho 10 pessoas na real, então refeição luxuosa é 20 e refeição normal é mais 20, beleza, é isso, vai lá, e eu tô com carcaça de gente aqui, velho, como assim? eita, eu botei humano e tirei o de animal, nossa, velho, ficou muito louco, aí estão botando o corpo de animal do lado de fora e corpo de humano aqui dentro, olha, olha a desideia, velho, beleza, vamos expandir aqui e vamos migrar essas coisas aí, tá tudo errado, deixa eu ver a temperatura aqui, tô aumentando o lugar, velho, isolamento ali das paredes, 94 do piso, 75, tá diminuindo, né, beleza, beleza, mas a temperatura tá 0,7, tá bom, tá certo, tá certo, aqui tá menos 1,3, aqui menos, né, tá bom, tá bom, de boa, de boa, olha, aqui liberou já, tá livre, eu vou começar a migrar, aquela bancada de costura vai vir pra cá, por quê, vai ficar do lado aqui da mesa de alçougue, então o couro tá saindo ali e já vai produzindo, né, velho, bancada de costura, o que mais eu coloco aqui, posto de preparo de cerveja, talvez, talvez, velho, talvez, será que isso aí serve como oficina, posto de preparo de cerveja, não, então, vai ser mesa de fabricação de arcos e bancada de carpintaria, vai ser isso aí, eu vou botar madeira aqui também, então, mesa de fabricação de arcos, nossa, o tamanho, velho, ah, não, é pequeno, é porque tava lá no andar de cima, tá bugadão, e, cadê, cadê, a pintaria, beleza, é isso, beleza, velho, vou botar o estoquezinho aqui, esse aqui vai ter madeira, somente madeira, e esse estoque aqui não vai ter mais comida, vai ter tecido e inclui couro, beleza, beleza, tá safe, velho, tá safe, agora o pessoal tem que migrar essa comida pra cá, e aqui, quando expandir, safe, a gente faz a viga, coloca o piso e mais um, mais um pedaço ali do estoque de alimento, e é nóis, ah, começou a primavera finalmente, vamos plantar, ah, já começaram a plantar aqui, beleza, as bétulas também pra arborizar, vou até botar mais, velho, vou até botar mais por aí, vai ficar lindo, muito louco, deixa eu ver, aqui, aqui, eu vou confessar que eu não gostei muito não dessa fileira aí, nada a ver, vou botar bem espaçado mesmo, acho que faz mais sentido, vou botar aqui, ó, uma aqui, uma aqui, deixa eu ver, três, é, o que é simetria? Três, uma, não, deixa eu falar, eu mudei de ideia, tá bom, aquelas ali, e é isso, beleza, tô satisfeito, ó, e aqui já dá pra colocar, hein, velho, bancária de alvenaria, vou colocar, e vão ser duas, pra ter a produção da hora, quando precisar, né, vou botar duas aqui, uma do lado, a outra do outro, é isso, ah, vou ter que botar a prateleira de ferramentas, lá na outra oficina, e vou botar nessa também, mas antes, vamos colocar aqui a forja de ferreiro, bem aqui, ah, agora foi, beleza, forja do ferreiro, eita, botei de que ali, velho, a forja do ferreiro, velho, não, velho, nossa, eu tinha botado de, de um, o que, eu não sei nem o que eu fiz ali, velho, é isso aqui, tijolo de barro, vamos lá, deixa eu botar aqui, prateleira de cerâmica, é de cerâmica, velho, cerâmica, cerâmica é pra quê, velho, é pra cozinha, né, né, é pra cozinha, velho, tô viajando, vou ter que botar aqui, ó, vai, um aqui, são duas, e bota outra aqui, pronto, agora, cadê, 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 prateleira de ferramentas aqui, deixa eu botar, dale, e dale, beleza, agora eu vou colocar ali na outra, na outra oficina, dale, 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 beleza, velho, vou botar o piso agora, nossa, dá pra plantar aqui, né, velho, dá pra plantar o negócio, será que cresce? Linho aqui, seria muito louco, eu tava vendo com o pessoal, o pessoal disse que talvez dê, velho, não sei se cresce, mas botar pra plantar dá, olha, inclusive eu vou testar aqui, velho, testar mesmo, velho, nossa, botar as ervas aqui, vamos ver se cresce, se crescer, cresceu, se não crescer, não cresceu, temperatura mínima para plantar 5 graus, aqui tá quanto? 5,4, hum, tá, vamos tentar, tá, então deixa eu variar aqui, então, vou botar uma groselha aqui, só pra, é tudo 5, beleza, beleza, tá, vai lá, e isto, olha, dá pra botar a mesa do armeiro aqui no fundo, vai ficar bem da hora, é, vai ficar bem da hora, fica bem completo, só minerar ali, tá safe, vou ter que botar o piso aqui, não, madeira, eu tô com muita madeira, vai, bota piso de madeira aqui, fiquei da sem porta, né, deixa eu botar uma porta, senão não vai virar, eita, tá, broncha a porta, senão não vai virar oficina, vai lá, eita, preula, eu terminei de colocar aqui as produções e acabei de ver que tem um buraco aqui, velho, não sei nem como eu fiz esse buraco, vamos ajeitar, né, ajeitar, nossa, um buracão ali do nada na escadaria, velho, tá passando calor, tá tudo virando aposento único, nossa, não dá nem pra entender o que tá acontecendo aqui, tá, beleza, vai ajeitar ali, vai tampar, olha lá, aposento criado, cozinha, tá feito, nem precisou de piso, a câmera foi pro lado dela sozinha, ó aqui, tá, mesa de açougue, fogão de calcário, no granito, e tá sem, velho, a temperatura tá menos 0.8, ela vai cozinhar no frio, mas beleza, aqui tá 0.90.80, tá variando ali, mas tá no zero ali, conta ali boa, se quiser, esperar o pessoal terminar de cavar ali, aí eu vou fazer a viga, beleza, velho, olha só, madeira aqui, aqui tem uns tecidos, inclusive eu vou tirar esse negócio aqui, vamos lá, cadê, madeira vem pra cá, também, aposento criado oficina, que foi esse daqui, e vai ficar essa espação grande aí mesmo, se tiver alguma coisa pra gente colocar ali, a gente coloca, ah, tem mais pesquisa, tá, né, mais pesquisa pra fazer, né, velho, talvez a gente coloque alguma coisa além, não sei, destilaria, sei lá, pequimica, ferramentação, tem umas coisas aí, pode colocar aqui, talvez, ou não, ah, eu posso fazer um estoque de batalha, hum, porque aqui tá ficando lotado, velho, ó, é isso, inclusive, inclusive nada, inclusive nada, eu tenho que descer lá embaixo, aqui nesse estoque, eu posso fazer o seguinte, vou botar um estoque aqui, que realmente vai ser estoque de tecido, pra não ficar tudo ali, e madeira, cadê madeira? E aqui, eu vou botar vestes, é possível, é possível, guerra, armadura, escudo, arma, não, é possível, ah, ah, a veste tá aqui em cima, velho, eu tô sem enxergar nada, beleza, vestes aqui, e eu tô fabricando um arco aqui pra levar lá pro outro lado, né, velho, então aqui, vou poder colocar arcos, longo alcance, arco de guerra, bom, aquelas coisas ali, ah, bota guerra aí também, bota tudo, velho, porque eles não tem prioridade nos estoques, então, eles vão colocar onde tiver mais perto, mais um aposento criado a oficina, que foi essa daqui, beleza, velho, beleza, agora, pessoal, é só trabalhar, né, velho, mesa de alvenaria, vamos lá, velho, vou fazer até ter uns 200, 300, 300, vai lá, não quero ter muito também, pra não ficar perdendo tempo fazendo uns blocos aí, que a gente não vai nem usar tanto, o negócio aqui é barro, argila, então não adianta ficar perdendo muito tempo com tígilo de calcário, vamos fazer só o suficiente ali pra ter um mix, né, uma mistura aí, pra dar uma diferenciada, e aí tá safe, o resto é focar no barro, tijolo de barro, pra terminar as obras e expandi-las, nossa, ficou escuro do nada, velho, ah, velho, eu tava vendo um negócio aqui na carcaça animal, eu tenho que proibir aqui ossos, que é só carcaça de cervo, lebre e lobo, beleza, o pessoal tá trazendo osso pra cá, não precisa, osso não é alimento, velho, só pra cachorro, fica roendo osso, e aqui terminou, vamos colocar as vigas, vai lá, aqui, beleza, beleza, aí quando eu colocar as vigas, só cavar, né, velho, vou cavar, ah, velho, eu tô começando a ver ali o barro, eu tenho só 16, velho, tô sem tijolo de barro, porque eu tô sem barro, eu tenho que minerar mais barro, eu parei de minerar barro, porque eu tinha muito, né, 2 mil, mas aquele barro, daqueles 2 mil lá de barro, foi-se embora, velho, preciso pegar mais, isso aqui tem muito, olha isso, beleza, eu vou minerar em algum lugar aí, aqui também tem, aqui, aqui, ah, aqui, nossa, aqui eu tava minerando um bocado, velho, tá, vou minerar isso aqui, vamos lá, minerar ali, preciso de mais barro agora, e aqui embaixo, já terminou as vigas, já botei pra minerar tudo, eu tô com muita madeira, então, eu vou fazer o piso de madeira aqui, é isso, velho, vai ficar diferente, né, vai ficar calcário aqui e madeira aqui, mas tudo bem, pra mim não tem problema, pra mim não tem o menor problema, ah, e essa salinha aqui, que eu não sabia o que fazer até hoje, agora sim, ela vai servir como um estoque de refeição, refeição, é isso, refeixar, é, tanto faz aí, qual que é o nome ali, é ali, é isso, vai lá, se der pra colocar, né, porque o pessoal acha que vai preferir levar pra cá a refeição, que é o que estão fazendo, na real, tá todo mundo descendo aqui pra poder comer, aparece até aviso ali de aldeão com fome, mas é porque a viagem é longa até aqui embaixo, mas não vai ser por muito tempo, quando a gente tiver tudo isso aqui minerado, né, velho, tem as salas aqui, o salão aqui, então vai estar tudo mais perto, é só uma escadaria, aí chega na cozinha, tá certo, ah, eu botei grama alta aqui, tá começando a crescer grama alta do lado também, olha isso, é uma praga, beleza, velho, tô louco, ó aqui, ó, nossa, tá bom, velho, tá bom, beleza, deixa eu ver como é que tá aqui, a muralha, é, tão fazendo tijolo de barro, o pessoal começou a pegar mais um pouquinho de barro, só tem uns barro aqui, mas não dá pra alcançar, tem que fazer uma escada, é, agora eu vou fazer uma escada mesmo, porque eu não vou fazer aquele túnel de mineração, mas pelo menos, não agora, né, não pretendo fazer agora, mas uma casinha ficou pronta, foi qual foi essa, vamos trancar, falta fazer só aquela ali, e é isto, velho, não sei se vai ser suficiente pra beitar, mas vamos testar, vamos testar, o pessoal disse que às vezes serve, os gringos lá, vamos ver se vai funcionar, velho, a muralha aqui tá quase completa, velho, ah, os pilares acabaram, a maioria, eu já botei pra minerar, minerar, aqui, ó, aqui também, aqui também acabou, eu botei pra minerar, esse daqui, acabou de acabar, então, minera, pronto, só fazer os merlões aqui, ah, e vai acabar agora a muralha, velho, as torres, ó lá, vou fazer esses dois merlões, vou fazer piso, e piso, que, tá, velho, que, procura essa, procura essa, procura essa, bem instável, aí depois aqui eu vou fazer paredes, ah, beleza, velho, aqui já foi um avanço bem da hora, velho, um avanço muito louco, deixa o like aí, não se esquece, velho, até o próximo vídeo e valeu.